Às nove horas e vinte minutos do dia vinte e dois de abril de dois mil e quinze, no auditório vereador José Nantala Bado e da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declara aberta a décima segunda sessão do exercício, registrando que se encontram presentes os vereadores Valdo Rodrigues e Nathanael Ananias, ausentes, vereadora Fabiana, vereador Noi Camilo e padre José Mildo, até o momento. Vamos passar direto para a participação de convidados, esta comissão, a lista de presença, por gentileza. Esta comissão, ela deliberou de estar recebendo durante este ano os conselhos municipais, das quais as matérias são pertinentes a esta comissão. Cultura, esporte, assistência social, saneamento básico, e mais, me ajudem aí. E outras mais. Cultura, esporte, saúde, saneamento e assistência social. E aí nós fizemos uma agenda, nós queremos novamente, em 2013, nós começamos esse trabalho, de ouvir aqui como é que está o trabalho dos conselhos municipais, quais são os seus desafios, as suas demandas, como é que eles estão vendo aí também a questão do seu trabalho com relação ao controle social, sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da pasta da qual o conselho está lá junto, trabalhando, fazendo o controle social e a fiscalização. Então, quero registrar que encontra-se presente o senhor Osmar Caputiferro, que é membro do Conselho Municipal de Assistência Social, o senhor Leandro Luiz Caetano, que também é membro do Conselho, vice-presidente do Conselho, e também Sônia Mazzucchelli, também do Conselho, é da Saúde e membro do Conselho, representando isso, a Secretaria de Saúde. Sejam bem-vindos, nós vamos então abrir a palavra para que vocês possam então aí explanar sobre o trabalho do Conselho, as suas demandas, desafios, e depois nós vamos fazer alguns questionamentos. Obrigado, presidente e vereador Valdo, Nathanael, vereador, todos os presentes aqui. Vou fazer só uma explanação rápida, a última reunião que nós tivemos no dia 16 de abril, sobre comissão de inscrições, comissão de políticas sociais, o plano de ação 2015 da Semades e relatório de atividades 2014 do Sama, a décima conferência de assistente social, estamos agendando as comissões que vão trabalhar para essa conferência, e o processo eleitoral do Conselho Municipal de Assistente Social do Bienio 2015-2017. Essa foi a programação que nós tivemos da pauta de reunião ordinária da última semana, dia 16 de abril de 2015, na Casa dos Conselhos. Nós temos também, representando aqui o professor Ademir, que é o presidente do CMAS, ele pediu para que explanasse sobre o levantamento das atas do Conselho Municipal, atualizado agora de março de 2015, em relação às ações que o CMAS tem pendentes ainda, junto ao Executivo e junto ao Conselho. De 18 de fevereiro de 2009, 21 de 3 de 2014, o ofício 04-09 da ex-vereadora Beth Chedid, que é apoio à construção da Casa da Mulher Vitimada, responsável a Semades e o CMAS para a cobrança dessa conclusão, dessa verba concedida pelo Governo do Estado, através da ex-vereadora Beth Chedid. No dia 10 de outubro de 2009, o documento que é um plano municipal para 2010, Conselho dos Direitos da Mulher. Está também pela CEMADS e pela CMAS, também o responsável por essa demanda. 19 de julho de 2013, o projeto de compromisso e controle social no credenciamento das entidades do PA, Programa de Aquisição de Alimentos, que é do Ministério do Controle Social dos Alimentos de Brasília, para a agricultura familiar. 19 de julho de 2013, 29 de setembro de 2013, elaboração do plano de ação das comissões e cronograma dos eventos previstos em calendário. É o Conselho Municipal que é responsável por essa demanda. De 2013, também, nós temos o cronograma de reuniões do Conselho, através dos Conselhos. Todas as reuniões são agendadas diariamente, de segunda a sexta, a partir das 8 da manhã até às 17 horas, na Casa dos Conselhos. De agosto de 2013, capacitação dos conselheiros. Nós tivemos aí duas capacitações já realizadas pelo Conselho, pela Casa dos Conselhos, através do CMAS, previsão de capacitação específica para os integrantes do CMAS, com representantes do Ministério do Assistente Social. Uma delas foi no CISEM, para todos os conselheiros e para assistentes sociais também. 23 de janeiro de 2015, foi encaminhado um ofício para a Secretaria Municipal de Serviços, solicitando cópia do relatório, desculpa, de saúde, do relatório da Sônia sobre o fechamento da Missão Belém do Morro Grande. É uma entidade que foi fechada aí, já foi fechada, já foi reunida. Então, CMPCD e CMI já houve a conclusão desse relatório. De setembro de 2013, parceria da Associação dos Contabilistas de Bragança, com as comissões do Conselho. O CMAS também fez esse contato, então está em andamento esse trabalho, junto aos contabilistas. Para quê? Para dar mais afinidade aos trabalhos dos conselhos e das comissões do Conselho. De 23 de janeiro de 2015, cronograma de atuação dos grupos aos CRAS. Solicitar aos CRAS, Júlio Mesquita, Santa Libânia Planejada, Águas Claras, um cronograma de atuação dos grupos apresentados referentes aos meses de fevereiro e março. E é necessário que haja um acompanhamento da comissão pertinente, CMAS e CREAS. Dezembro de 2013, visitas aos CRAS e ao CREAS. Retornar visitas aos CRAS e CREAS para fazer acompanhamento e emitir relatório, após sentar com a comissão e enviá-los a CMAGES. Para fazer um levantamento de como está o PAIF, o atendimento básico dos CRAS, que é o serviço dos CRAS, e após isso enviar um relatório a CMAGES. Março de 2013, apresentação trimestral da execução financeira orçamentária do Fundo Municipal, no qual foi apresentado. julho de 2014, BPC na escola. Secretaria da Saúde informou, viu ofício, que desconhece o programa. Mas já foi... A Sônia vai falar um pouquinho sobre isso depois. Só para... Queria fechar já isso aí, por favor? É, com relação ao BPC na escola, é um programa do governo federal, onde as secretarias da CMAGES, que é responsável pelo atendimento, pelo desenvolvimento do programa, mas ele tem que desenvolver com parcerias, e a parceria seria, no caso, a educação e a saúde. Isso já está em andamento, já está sendo feito todo o levantamento dos portadores de necessidades especiais, que estão fora de escola. Isso vão ser levados para dentro da sala de aula. Então, é um trabalho extenso, grande, mas que já está sendo desenvolvido. Sônia, explica um pouquinho melhor essa questão do BPC na escola. Quem são os beneficiários? São crianças, adultos, que têm uma deficiência que o torna incapazes. Todos esses pacientes, essas pessoas que têm essa incapacidade, eles têm, por direito de lei, a concessão, o recebimento de um benefício, que é de um salário mínimo, desde que essa família esteja enquadrada dentro dos quesitos da lei. Por exemplo, para conseguir-se um salário mínimo, do BPC, que a gente chama, benefício de prestação continuada, a família tem que ter um per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Então, em Bragança, nós temos muitos pacientes, muitos. Não sei dizer exatamente quantos, porque é um programa da semana, a gente é saúde, a gente não tem esse acompanhamento, mas é um número bastante elevado. E muitos deles estão fora da escola. E o objetivo do governo federal é trazer essas crianças para dentro da escola, esses adultos para dentro da escola, para ter essa integração, para ter essa acessibilidade aos seus direitos. E Bragança está iniciando esse programa. Está iniciando todo esse acompanhamento, esse levantamento. E eu acredito que vai ser um resultado bastante satisfatório. Mas estamos no início, mas está sendo feito. Obrigado, Fanny. De dezembro de 2014, ofício 84, 85 e 86, foi enviado a Semadis, reestruturação de cargos. Então, já foi encaminhado e nós não tivemos ainda o retorno dessa reestruturação de cargos. Em dezembro de 2014, também, ofício 83, foi enviado para a Secretaria de Educação. Um debate junto à reunião ordinária do CMAS, creches insuficientes. Foi um tema levantado lá. Como tem também os pares relacionados à educação, foi solicitado uma informação através de ofício e creches insuficientes. Secretaria Municipal de Educação e o CMAS. Em dezembro de 2014, ofício 82, Secretaria de Saúde, acompanharam os programas relacionados à saúde infantil. Secretaria Municipal de Saúde e o CMAS também são os responsáveis. Em dezembro de 2014, Centro POP, acompanharam o plano de pessoas em situação de rua. Foi apresentado na semana passada, no Centro POP, já o plano. Não sei se vocês compareceram e participaram ou não dessa apresentação, mas fica em aberto também. Em janeiro de 2015, a Semadis, minutos dos projetos de lei, CMAS, benefícios eventuais e os suas. Isso é o que tinha que apresentar em relação a dependências hoje dentro da Casa dos Conselhos, através do Conselho Municipal de Assistência Social. Quer fazer alguma consideração? Bom, em 2013, quando o Conselho esteve nessa Casa, alguns assuntos foram abordados, e alguns vocês já colocaram aqui, mas eu queria entender melhor. A legislação municipal, nós comentamos na época que a legislação com relação ao próprio Conselho e à própria Secretaria é uma legislação que carece de uma atualização. Como é que está isso hoje? Eu vi aqui que vocês enviaram um ofício, tem a questão do projeto de lei para os benefícios eventuais. Como é que está essa questão da estruturação da lei? Conselho Municipal, a reestruturação da própria Secretaria, vocês estão... Estou perguntando, porque isso é uma pergunta que cabe ao Executivo, mas vocês estão ali fazendo esse controle social também. E a fiscalização, como é que vocês têm visto isso? Vai acontecer? Não vai? Está em andamento? Como é que está isso? Olha, com relação à minuta da lei para que seja aprovado pela Câmara, sobre a efetivação do SUAS em Bragança, ou seja, SUAS em Bragança Paulista, eu acho que está na Casa para análise. Nós não recebemos retorno. Não entrou aqui ainda? Não. A informação que o Conselho tem é que estaria vindo para cá e que nós estamos aguardando o retorno. Agora, onde ela está parada, eu não sei responder. E essa aprovação do SUAS, Bragança Paulista, é de extrema importância para o município. Para quem entende de política pública, para quem gosta da política pública, para quem conhece e sabe a importância dele para a população, isso é urgente, urgentíssimo. Porque sem que a gente possa fazer, sem que a gente tenha essa lei aprovada na Câmara, nós não podemos desenvolver o SUAS em Bragança. Ainda a gente continua fazendo um trabalho social, uma assistência social que deixa a desejar. O SUAS, aprovado e implantado de vez, nós vamos estar em consonância com o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estaremos falando assim, Bragança faz parte do Brasil. Hoje, dentro do MDS, Bragança existe, sim, porque a Prefeitura de Bragança, através da Secretaria da Semarles, fez adesão dos programas. Nós recebemos, o município recebe a subvenção. Nós temos todo o acompanhamento, nós temos todo o trabalho desenvolvido, mas fica alguma coisa a desejar. Nós, os profissionais de assistência social, não eu especificamente, porque não estou dentro da Semarles, mas as nossas companheiras de luta, elas deixam de ter ou fazer um trabalho correto, porque elas não conseguem romper definitivamente com as ações de clientelismo. Elas não conseguem fazer o trabalho daquelas situações das benditas benemerências que falam. E, a partir do momento que nós tivermos o SUAS implantado de vez, aprovado na Câmara a Lei, nós vamos poder chegar e falar, não, hoje nós não vamos fazer mais caridade. Hoje nós não vamos mais fazer, nós vamos educar o povo, nós vamos levar o povo àquilo que eles precisam, que é justamente fazer com que eles cresçam, socioeconomicamente, e, principalmente, tem uma mudança na vida de cada um. Nós, hoje, assistentes sociais, nós deixamos de fazer isso, porque nós não temos o suporte da lei dentro de Bragança. Sônia, vamos ver se eu estou entendendo. São duas coisas. Uma são as leis dos benefícios. Um projeto de lei, uma minuta, um projeto de lei que virar essa casa não veio ainda, não veio ainda, nós vamos fazer um pedido de informação sobre o trâmite, onde é que está parado isso, porque foi... É isso? Eu tenho a minuta aqui. Então, uma coisa é essa. Uma outra coisa que nós conversamos em 2013 é a reestruturação do formato da CEMAD. Sim. São essas duas coisas que nós estamos falando, é isso mesmo? São essas duas coisas. Se nós não tivermos a aprovação do SUAS em Bragança, nós não podemos fazer reestruturação da CEMAD. Por quê? Porque nós temos que ter o SUAS primeiro. Aí, depois, vem a alteração da lei, acho que é a 357, alguma coisa assim, que criou a CEMAD em 2004. Então, nós temos que ter o SUAS implantado em Bragança, aprovado pela Câmara, para depois nós mexermos na estruturação da CEMAD. Aí vai mexer totalmente no corpo técnico da CEMAD. É isso. Entende? Então, uma coisa está amarrando a outra. Então, a gente está trabalhando. E esses dois já estão, já passou por vocês? Eu tenho, inclusive, a cópia aqui comigo, mas eu não tenho, não sei onde ela está parada, honestamente te falando. Agora, é importante, senhor vereador, que haja o interesse dessa casa de realmente aprovar isso. E eu acredito que haja isso. Basta chegar e estar avaliando. Mas, para que a de Bragança possa realmente sair dessa situação de clientelismo ali, que é assustador. Muito bem. Uma outra coisa também que foi levantada, a gestão do serviço, que você já falou. A reestruturação, hoje vocês têm lá alguns equipamentos, a CEMAD tem alguns equipamentos, e vocês têm acompanhado o desenvolvimento desse serviço, desses equipamentos. CRAS, CREAS, Centro Pop, o albergue, aí depois tem os dois abrigos. Abrigos. Como é que o conselho tem acompanhado, como é que o conselho tem visto esse trabalho? Dentro do conselho, nós temos as comissões. Cada comissão é responsável por um determinado assunto, ou determinada função, tem uma função dentro do conselho. Eu, por exemplo, sou da fiscalização. Então, o que a comissão de fiscalização faz? Nós vamos para as instituições, mesmo com denúncia ou sem denúncia, se tem denúncia, nós vamos verificar. Se não há denúncia, nós fazemos um acompanhamento bimestral, às vezes, dependendo da situação, até mensal, do desenvolvimento das ações dentro dos equipamentos. CRAS, CREAS, como o senhor falou, próprios abrigos, os asilos. Nós temos as instituições que são parceiras do município e que estão cadastradas, que estão inscritas e credenciadas pelo conselho para recebimento de subvenção. A nossa função é justamente ver se essa subvenção recebida pela referida instituição está sendo aplicada de acordo. Então, esse é o papel da fiscalização. E também se as ações estão de acordo com o que preza, com o que reza o Ministério do Desenvolvimento Social. Com relação à fiscalização, a nossa comissão não tem encontrado problemas maiores. A gente tem visto que têm trabalhado direitinho, todas estão empenhadas. As instituições, os equipamentos têm o interesse de trabalhar. Os que estão ali, que são hoje parceiros do governo, eles têm interesse realmente em fazer o melhor. Então, às vezes, tem uma falinha que é outra, mas são coisas do dia a dia. E ainda falta muito. Nós temos muito mais, temos necessidade de mais espaços, de mais equipamentos no município, pela demanda. Porque hoje, como eu falo para vocês, e volto a repetir, nós não temos os SUAS em Bragança. Então, enquanto nós não temos esses SUAS, fazer um trabalho à base de prevenção se torna mais difícil. Então, você continua trabalhando após o acontecimento. Então, está sempre apagando o incêndio. Então, continua se apagando o incêndio. E quando, na verdade, nós teremos condições plenas de estar reiniciando um trabalho, iniciando um trabalho preventivo de fato. Eu acho que todas as instituições que estão lá, no meu olhar, enquanto membro do Conselho, todas têm o interesse de prevenir. Muito bem. Nesses documentos e pedidos, informações, ofícios que vocês encaminharam, tem a questão da casa da mulher vitimada. Não foi respondido ainda. Não, não chegou para nós o retorno da casa da mulher vitimada. Parece que essa verba... Está falhando o microfone. Parece que foi extinta essa verba. Não utilizar no prazo correto, alguma coisa desse sentido. Nós estamos, através do CMS, buscando essas informações para poder passar para os conselheiros. Queremos fazer um pedido de informação sobre a casa da mulher vitimada, como é que anda o processo, vai acontecer, quando vai, como é que está, se existe o projeto, existe recurso disponível. E aí a gente faz um pedido de informação e depois nós encaminhamos para vocês. Muito bem. A questão do Conselho dos Direitos da Mulher, eu também fiz uma moção no ano passado. A moção também foi aprovada e nós estamos aguardando. Então vocês fizeram um pedido de informação também e não foi respondido. É isso. Nós também vamos fazer essa informação. Se há interesse, se vai acontecer, se vai vir para essa casa um projeto de lei, em relação à criação do Conselho dos Direitos da Mulher. Leandro, sobre o PAA, explica um pouquinho para a gente, você falou que tem aí um ofício e tudo, mas assim, até porque isso fica gravado, explica um pouquinho o que é o PAA. O plano de aquisição de alimentos é gerido pela Conab em São Paulo, é um programa do governo federal também, onde entra também o PNAE, que é os 30%, que é a merenda escolar que é em conta direta e pode ser, é essa aquisição através do PNAE. O PAA, ele vem para ajudar as entidades na parte alimentícia. Hoje nós temos a cooperativa entre serras e águas, que faz esse trabalho, essa intermediação, junto ao produtor da agricultura familiar e o Estado, que é a Conab, que cuida desse projeto. Essa doação que vem da agricultura familiar, um percentual disso vai para as entidades. São abóboras, batatas, tudo que é produzido na nossa região, vem para a CEMAD, através de uma doação toda documentada e só recebe, atualmente só está recebendo quem é cadastrado no CMAS. Teve uma reunião em agosto do ano passado, abrindo também para as escolas, abrindo também para o SUAS, não só para as pessoas que estão credenciadas no CMAS, mas toda ela documentada. Então, para março desse ano, finalizou o processo, abril já está iniciando o novo processo do PAA Embragança, até nós marcamos uma reunião agora para o mês de maio, para que a cooperativa de Serras e Águas fosse fazer a prestação de contas de tudo que entrou para o município e o município fazer a prestação, no caso, através da CEMAD, para onde foram, qual a tonelada de alimentos que foi para cada entidade, e isso resultando em valores também que a entidade deixou de gastar, porque ela recebeu esse alimento para poder compor o seu... Sobre esse projeto, esse projeto começa quando? Esse programa começou em 2013? 2013. Então, aí vocês estão pedindo uma informação sobre a quantidade, é isso? Isso. Valores? Muito bem. Porque é subsidiado 130, 160 mil, parece que esse ano é 300 mil, entrou agora para esse ano, Bom Jesus os Perdões, entrou Piracaia, entrou Joanópolis, entrou Vargem também, nesse valor, acho que é 300 mil, para a nossa região Bragantina. E eu estou pedindo para que eles informem para a gente qual foi a tonelada de alimentos que foram doados pelos agricultores, e para a gente poder mensurar isso aí e passar para as entidades o quanto eles deixaram de gastar e puderam gastar esse dinheiro de uma outra forma. É possível depois vir esse documento para essa casa? Por gentileza. Muito bem. Essa reunião com os contabilistas, qual foi o teor dessa... Era para que desse subsídio também para as comissões, em fazer os levantamentos, ver números e poder plotar esses dados aí de uma melhor forma. Então, é trazer também o contador, essa associação para dentro do conselho, como se fosse um par representando aí o cidadão. Perfeito. Eu acho que esse trabalho é de suma importância, porque vocês... Até porque muitos contadores não conhecem o terceiro setor. Sim. E eu acho que essa aproximação aí é muito boa. E um outro detalhe que é muito importante, e aí vem ao encontro de um outro conselho, que é o CMDCA, porque, veja, nós estamos deixando de captar recursos do imposto de renda. Nós poderíamos, hoje, nosso Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, nós temos em torno, hoje, de 600 mil reais. Esse valor está parado. Mas, um trabalho com a associação dos contabilistas, junto aos conselhos, eu acredito que nós poderíamos ter um valor bem superior a este, e que é um valor que fica na cidade, e que será investido na área da criança e do adolescente. Eu acho que, parabenizar vocês, e que vocês possam, nessa conversa, nesse diálogo, falar da importância que eles têm para nós deixarmos recursos dentro da nossa cidade. Muito bem. Com relação ao orçamento da Secretaria, quem faz o controle? Vocês têm uma comissão que faz o controle do orçamento? Tem. Como é que anda, como é que 2013, 2014, 2015, o orçamento tem sido executado, não tem sido executado, está sobrando dinheiro, está faltando dinheiro, estão devolvendo dinheiro, não estão devolvendo dinheiro? Olha, até 2012, se devolvia muito dinheiro para o MDS. Muito dinheiro. Em 2013, nós ainda tivemos uma sobra grande de recursos do federal, mas houve um remanejamento para 2014. E esse dinheiro foi utilizado, esse embate pronto, com a compra dos veículos, que nós estávamos em déficit, foram comprados nove veículos, sete ou nove? Nove veículos. E justamente nós temos essa... dar condições para que o CRAS e CREAS pudessem realmente desenvolver suas ações. Então, eu acredito que ainda tem um pequeno volume de repasse do federal para ser gasto agora em 2015, não sei dizer exatamente quanto, porque lá geralmente gira em torno de mil, milhões, alguma coisa assim. E graças a Deus, senhor vereador, nós não temos falta de dinheiro. Quando se trata de governo federal, não falta dinheiro, falta gestão. Entendi. Então, aí nós temos que trabalhar a gestão. Muito bem. Vocês comentaram, e depois eu volto ainda na questão do orçamento, tem um outro assunto aí. Creches insuficientes. De onde saiu esse levantamento? Educação. Nós não trabalhamos, nós não somos do Conselho de Educação. Nós somos CMAS. Ok. E vocês têm essa informação? Não. Porque foi falado aí alguma coisa, das pendências de vocês. Não, isso é a questão que foi falado aqui, é com relação às dificuldades que nós enfrentamos nos CRAS, com as mães que precisam de creche. Se está faltando creche, se está em que termos está, se tem crianças fora, só a educação vai poder responder. Nos CRAS, vocês estão lá trabalhando com os CRAS, e vocês estão dizendo que os CRAS identificam essa demanda. Isso, eu sei que compete a CEMADES e a Secretaria responder. Mas, pelo que vocês perceberam, essa demanda, ela está sendo identificada e registrada dentro dos equipamentos ou não? Não sei te responder de bate e pronto, mas eu acredito que sim. Porque são através desses levantamentos, dessas dificuldades, que são os déficits, que são apresentados na comunidade, no território onde está inserido o CRAS, que você vai buscar soluções junto ao governo municipal, junto ao executivo. Então, eu acredito que tem que haver essa informação dos equipamentos, porque nós temos que trabalhar em rede. O CRAS, educação, saúde, tem que trabalhar em rede. Então, eu acredito que existe esse registro, sim. Não passado para o Conselho de Assistência Social, porque não seria da nossa competência estar buscando. Mas eu acredito que existe esse registro encaminhado para o Conselho de Educação. Fazer um pedido de informação sobre a questão da demanda que existe para creches no município. Demanda não atendida, demanda reprimida, não sei. Reprimida, reprimida. Reprimida. Demanda reprimida. Ah, no município. Fazer um pedido de informação. A questão do Centro POP, foi apresentado um plano. Esse plano passou pelo Conselho? Já veio para nós? Foi? Foi apresentado o plano? Não lembro, necessariamente. Foi feita uma apresentação na reunião do mês de março. Depois nós tivemos uma reunião de coordenação pela Semades. Foi apresentado, foi falado. E na mesma semana, na quarta-feira, se não me engano, passada, foi apresentado no Centro POP, com algumas autoridades presentes, esse plano de ação do Centro POP. São de rua. Essa comissão não foi convidada. O senhor foi convidado, nobre vereador? Esquecer da Comissão de Assistência Social. É tudo bem. Será registrado. Eu pedi uma cópia também desse plano do Centro POP, em pedido de informação, que envia para essa casa, o que é esse plano do Centro POP, Centro População de Rua. Um outro detalhe, eu já vou encerrar aqui as minhas perguntas. Plano Municipal de Assistência Social. Como é que o Conselho tem acompanhado, tem cobrado a construção? Porque nós não temos plano de assistência social nesse município há anos. Nunca existiu. Nunca existiu. Até fiz uma, nós temos aqui uma resposta da Secretaria. depois eu passo o que foi, mas eu queria ver como é que o Conselho vê isso, como é que o Conselho consegue, eu sei que é difícil isso, trabalhar sem ter um planejamento da própria Secretaria. Senhor vereador, a gente volta naquela questão de suas braganças paulistas. Então hoje, como que funciona o CEMADES, a Assistência Social no município? Já está estabelecido pelo MDS um modelo de plano de anual. E isso é automático. Todo ano se faz esse plano. Todo ano se envia as propostas, os déficits, as eficiências, as necessidades, e o que precisa mais e o que precisa menos para o MDS. Isso já vem desde 2006, 2007, isso já tem sido regularmente realizado. O que falta em Bragança é esse plano municipal de assistência social. E esse plano municipal de assistência social requer, eu não digo empenho, porque empenho existe, talvez apoio dos segmentos para que se possa construí-lo. Uma das necessidades hoje seria realmente nós termos o SUAS efetivado em Bragança, termos o SUAS Bragança Paulista. Eu acho que a partir dessa promulgação de lei, dessa aprovação nessa casa, eu acredito que a gente vai ter subsídios suficientes para poder fazer esse plano. Hoje ele sai, hoje o Conselho Municipal de Assistência Social trabalha, a gente procura apoiar os pontos positivos, orientar os pontos negativos, mas nós não podemos impedir, nós não podemos, como se diz, não permitir, não autorizar, porque falta ao município, falta a SEMADES, que é a grande, que é o grande órgão do município para essas políticas, falta justamente essa lei para ser, para estar efetivamente funcionando no município. Então, eu acredito que depois dessa aprovação, vai se sentar, vai se fazer esse plano, sim, porque nós temos as diretrizes já estabelecidas pelo MDS. Então, não fica difícil fazer, mas hoje fica difícil cumprir. Certo? Perfeito. Muito bem. Nós fizemos, eu fiz um pedido de informação ao Executivo, que nos respondeu que agora, em maio, eles vão abrir a licitação para a contratação de uma consultoria para poder construir esse plano, e eu realmente espero que isso aconteça. Nós, aqui, desta comissão, vamos acompanhar, estamos torcendo, porque nós precisamos deixar um norte, um rumo, uma meta para a Bragança Paulista em todas as secretarias. e não ter plano significa não ter planejamento. É isso? Então, nós estamos junto com vocês aí, vocês podem contar que a gente vai daqui também fazer essas cobranças para que isso aconteça. E, para finalizar, a questão das resoluções, das normativas que o Conselho tem publicado, baixado, tem tido uma aceitação, ou não surgiu mais nenhuma resolução, nenhuma normativa. Pergunto isso por quê? Porque algumas, eu ouvi de alguns diretores de entidades que dizem que cada vez mais está ficando mais difícil trabalhar dentro da assistência social. Pelas imposições que acontecem, um caso recente foi aquela questão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que obriga você a ter uma mesma faixa etária extensa dentro das organizações onde ela não teria essas condições. Eu tenho um pensamento contrário ao que foi feito. Eu acho que, na minha opinião, o município, apesar de ter uma diretriz do MDS, mas eu penso que a gente poderia ter repensado isso. Mas eu queria ouvir de vocês, por gentileza. O que acontece, senhor vereador, senhoras e senhores? Isso está estabelecido pelo MDS. Então, quando vem, vem para o município com as diretrizes, como o senhor mesmo já disse. Cabe ao município ver o que é melhor. O município tem prerrogativa. Tem prerrogativa. O sua Zimbra, Gans, está efetivado? Voltando a destacar. A gente volta a conversar depois. Está certo. Muito bem. Bom, da minha parte, era isso. Nós queríamos saber do conselho. O conselho, para quem quer participar do conselho da assistência social, por gentileza, dia, horário e local de reunião. E se está aberto ao público, como que por gentileza, para você fazer o convite aí. Aproveita para fazer o convite, depois a gente publica aí. Perfeito. As reuniões acontecem, geralmente, na penúltima quinta-feira de cada mês. A Casa dos Conselhos tem os cronogramas. A gente pode até encaminhar para essa casa o cronograma de agendamento das reuniões ordinárias, do CMAS. Geralmente, às oito horas da manhã, essas reuniões. Mas eu vou passar certinho o calendário, porque de cabeça nós não marcamos. Mas eu vou passar para vocês, para que vocês possam estar acompanhando as reuniões do conselho. E acontece na rua? Castro Alves, na Casa dos Conselhos. O número também não tem. 226. 226. Vida parecida. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Só uma questão que você falou, que as entidades reclamam de algumas dificuldades. Sim. O que eu percebo, eu como entidade, que as entidades precisam da ajuda do poder público, mas eles não gostam muito de ser questionados. Sem citar o B ou C. Então, quando a comissão de fiscalização faz uma visita por algum motivo, detecta algo que não está em conformidade, eles ficam não revoltados, mas eles não gostam. Vamos colocar assim. Então, eu acho que é essa a dificuldade. Eu acho que você recebe o dinheiro do poder público, mas tem a contrapartida. Você tem que prestar conta e aplicar dentro daquilo que o dinheiro foi destinado. Então, eu vejo que agora na renovação, como é que a gente fala? Renovação que a gente está trabalhando do registro, das entidades, das inscrições, se a gente fizer algum apontamento, tem entidades que não gostam e acham ruim. Então, é só essa a dificuldade, mas eu acho que é questão de relacionamento e de aceitação do que a situação impõe. A situação impõe que você tem que prestar conta, tem que trabalhar dentro das normas e é assim que tem que acontecer. Mas eu vejo que o poder público, para nós, enquanto asilo, lá do jardim público, não tem faltado com a sua responsabilidade. A gente é muito bem atendido lá pelo prefeito, pelo Fernão Dias, que entende as nossas necessidades, como eu tenho certeza que entende das outras entidades também. É isso. Ok. Obrigado. O que nós temos sentido também como conselheiros, quando tem, por exemplo, veio essa diretriz do MDS, através dessa unificação do serviço de convivência, as entidades ficam esperando acontecer, mas não participam das tomadas e decisões. Depois, veio de cima para baixo e não busca também essas informações. Então, nós como conselheiros, a gente bate muito em cima disso, participem, porque se houver alguma mudança, quem vai estar sendo cobrado vão ser as entidades e as entidades falam, eu presto um serviço e vocês têm a obrigação. eu acho que é um jogo dos dois que têm que estar participando. A questão da contrapartida. Da contrapartida. De parceria. Só mais um detalhe. Nós também falamos sobre a dificuldade e o esvaziamento das entidades com relação a fazer parte do concílio. O que eu noto é que agora vai sair pessoas importantes de conhecimento do concílio. Leandro, Admir, e a gente vai perdendo a cada quatro anos, mandato de dois em dois anos, peças importantes que já conhecem o sistema, que já está rodando junto com o sistema e conhecem muito na área da assistência social. Então, é uma pena. Não sei se isso precisa ser mudado, se pode ser mudado, mas aí eu conselho, acho que tem que trabalhar em cima disso para que possa mudar essa legislação e o Leandro agora sai. E a gente, e o Ademir também, que é o presidente, e mais algumas pessoas vão sair, a Menta vai sair também. Então, eu sinto nas reuniões, embora que eu fiquei fora um ano, mas eu sinto nas reuniões que são pessoas de profundo conhecimento. E quem vai ficar, fica meio que nem cego em tiroteio, fica perdido. e se não tiver uma estrutura da Casa do Conselho e também saiu uma moça, a Grazi, que também conhece muito, a Gleice, a Gleice, ela saiu, conhece muito, é uma estrutura muito forte, às vezes há esse esvaziamento e aí você fica com medo. Então, eu perguntei para ele, quem vai assumir a presidência? É o senhor. Não. Como eu falei para você, estou mais perdido que segue em tiroteio. isso dá medo para quem vai assumir um conselho de qualquer forma, porque você fala, poxa, é uma responsabilidade grande, não é brincadeira, você está trabalhando em cima de uma instituição que é fiscalizadora e ao mesmo tempo nós não sabemos, estava conversando com o Leandro, ele falou comigo, a potência que tem o conselho. Isso é um canhão de muita potência. Exatamente. com o poder de cobrança. Nós podemos cobrar e não sabemos ainda até onde vai a extensão do poder do conselho municipal. O conselho pode cobrar, o conselho ajuda na construção da política pública, o conselho, se achar uma regularidade, ele trava uma secretaria, porque veja, se vocês não aprovam a prestação de contas da secretaria no final do ano, se o conselho não aprovam, o que acontece? Não vem verba. Sim, não vem verba. Então veja, realmente isso. Agora, eu entendo que para que isso não ocorra, aí é uma responsabilidade do município, o fortalecimento, ele passa pela capacitação. Sem capacitação, e aí, quem que tem que capacitar as entidades e preparar as pessoas, inclusive do próprio poder público, é o executivo. tem que ter essa escola permanente, porque veja, as entidades, aqueles que hoje não estão participando, mas que poderão vir a participar, se eles passam por uma capacitação permanente, porque veja, a partir do momento que as entidades, elas têm a inscrição do CMAS, elas passam a fazer parte da rede. o município tem agora uma responsabilidade com essas entidades, assim como ela tem com seus equipamentos. Então, se tiver uma capacitação, e aí essa capacitação precisa ser uma convocação, não é convite, porque faz parte da rede. Você não chega para um funcionário do executivo e diz assim, olha, você quer vir para uma reunião? Então, a partir do momento que a entidade faz parte da rede, ela tem que ser convocada, para essas capacitações. E você se capacitando, aí você terá um trabalho contínuo. Realmente, eu também fico preocupado com essas mudanças que vão acontecer. Nós ficamos preocupados. A preocupação existe, de fato, mas a gente tem que pensar o seguinte, a questão da capacitação já está prevista na legislação. Então, novos membros são capacitados para poder exercer sua função. Presidente, que é o que vai ser mudado de vice-presidente, acontece, não sei quem vai ser, mas vai ser o representante do governo esse ano, que até então era representante das instituições. A gente acredita que virá gente com interesse, que basta você ter comprometimento para você fazer ser um bom presidente. Não basta você ser lindo, maravilhoso, olhos azuis. Você tem que ter comprometimento. A partir do momento que você tem comprometimento, você desenvolve que você vai ter a capacitação. Já está previsto. E mais a mais, os membros do conselho não vão mudar. E quem aprova são os membros do conselho. Não é o presidente, não é o vice. Então, eu acredito que a gente tem a perda pela potencial do Ademir, pelo potencial do pessoal ali, do Leandro e tudo. Mas eu acredito que nós não vamos ser assim, ah, nós vamos no zero para depois reerguer. Não, nós não vamos porque os membros do conselho estão aí. E eles vão ser capacitados, com certeza. Tem, tem dificuldade, porque depende de quem vem. Se vier alguém representante do governo político, aí nós vamos, o conselho realmente vai ter que rebolar muito para botar as coisas para funcionar. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que vem alguém que esteja, que seja representante de governo, mas que tenha esse compromisso com políticas públicas. Se vier um Zé que não tenha um compromisso com a política pública, aí simplesmente você tem razão. A gente vai ter grandes perdas no município. Talvez até seja inviável você ter esse conselho em funcionamento. Registrando a presença do senhor Porfírio Esperendil. Muito bem, então, da minha parte, eu queria, quero agradecer em nome da comissão a presença de vocês. nós aqui queremos estar junto com os conselhos, nós entendemos a força que tem os conselhos, a importância que os conselhos municipais têm na construção, no controle social da política pública para o nosso município. Vamos dar as mãos aí, vamos trabalhar. Essa comissão está à disposição de vocês. Leve um abraço a todos, ao professor Ademir, sei que ele não pode estar. E que desejar a vocês sucesso e que vocês consigam levar à frente o trabalho de vocês. Vereador. Quero apenas agradecer e parabenizar pelo trabalho de vocês estar aqui nesta manhã dando os devidos esclarecimentos e que nós, como vereadores, estamos à disposição também, principalmente no que diz respeito à criação de novas leis e à correção daquilo que for necessário. Ok. Conselho, agradece. Nós agradecemos. Estamos à disposição da Câmara para qualquer momento ou qualquer necessidade que houver e os convidamos para participar conosco das reuniões. Ok. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Agora não podemos deliberar, né? Só registro as correspondências. Então vamos lá. correspondências recebidas. Balancete orçamentário referente às despesas da Câmara Municipal no período de 1 a 31 de março de 2015. Bom, não podemos fazer, ter liberação por não ter falta de coro. Não é isso? Muito bem. nada mais havendo a ser tratado declaro encerrados os trabalhos da presente sessão às 10 horas e 9 minutos ficando os senhores vereadores convocados para os trabalhos da 13ª sessão a se realizar às 9 horas do próximo 29 de abril de 2015. Obrigado a todos. Obrigado.